Olá, para todo mundo assiste esse vídeo e bem-vindo a mais um vídeo de Super Mario 2 The Legend. Vamos começar na fase 5 barra 13, 5 travessão 13. Está tocando aquela música de Faroeste lá que nem teve na outra parte desse jogo. Só que agora tem os fogos do mal, né? Eu só não sei de onde que é essa música. Ah, ainda não descobri. Vamos lá, pega as moedas. Pegou tudo. Entrou. Ah não, esse demônio não. Pelo amor de Deus, é o sol capiroto, capiresga. Eu sou o gabilugas. Eu sou o gabirão. Por favor, deixa eu ser feliz, sol. Deixa eu ser feliz, sol. Eu não pedi para isso acontecer. Ah, tá. Só o da investida do mal dele aqui. Nossa, esse poder da capa nunca pôde ser tão útil assim na minha vida. Nossa, não acertou o casco nele. Ai, caraca. Ah, são blakes. Ah, esse sol é muito do mal, velho. Sai. Cara, esse sol é o capetão, velho. Não está atrás de mim de novo, não, né? Não, sumiu. Estou parecendo a estrutura que tinha no Mario The Lost Letters. Essa pequena estrutura aí. Ai. Doeu. Doeu muito. Está chovendo pra caramba aqui. Não sei se vocês perceberam o barulho de trovão. Esse aqui não era a ventania do caramba que é... É... É que é trovoadas, né? Porque... Nossa, está chovendo muito aqui, meu. Está caindo telhado na minha casa. Está chovendo demais, velho. Tem chovido uns... Uns... Três dias seguidos. É bom, né? Mas, quando você está do lado de fora, você só se ferra. Sai. Ah, não, não, não. Olha, gira. Gira da investida. Joga o casco e mata todo mundo. Parabéns. Parabéns. E zerei a fase. Bom, e zerei. Meu braço está parando de funcionar. Talvez eu tivesse que deixar um pouco mais... Um pouco mais distante. Mas se eu deixar muito distante, ninguém vai me ouvir. Vocês estão me ouvindo ainda? Quero que vocês me ouçam. Porque senão não teria motivo de eu estar gravando isso. Tocando a música lá dos... Zelda lá, dos... É... É, das Paranauê lá. Ah, mano. Como é que pode ser tão burro assim? Eu nem salvei quando eu comecei a fase, né? Burrice. Ai! Que delícia. Para. Essas fases aqui é bem... Não é tão... Tão... Dificilmente difícil que nem a fase do gelo. Acho que a fase do gelo para mim foi uma das mais difíceis, viu? Pelo amor de Deus. E as habilidades das cavernas lá. Pelo amor de Deus, viu? Tinha muitas habilidades. Essas fases aqui não se compara. Aquela lá. Aquela lá era muito difícil, viu? Isso daqui está mais facinho. É só falar e eu não consigo nem pular direito, né? Isso aí. Mas o cenário aqui está bem legal. Está bem divertido. Quase faleci. Eu não quero perder esse poder da capa. Pelo menos... Até o final do jogo, né? Não sei. Aliás, eu não sei quanto que esse jogo dura. Mas é provável que a série seja bem longa e se estenda bastante no canal. Né? O que eu vi lá. Gameplay no YouTube. É, acho que, né? O bagulho... O bagulho não é muito curto, não. Eu não consigo pegar essa pula-pula. Acho que deve ter alguma coisa ali na frente. Não. Não tem nada ali na frente. O que eu faço aqui? Tem que resolver o... O enigma do Sete Cabeças, né? Ih, caraca, bicho. E agora pra mim descobrir isso? E agora, bicho? Ah, tá aqui já. Perfeito. O quest eu fumo um island lá. Não deu, não. O negócio era muito difícil, meu. Os puzzles lá. Era... O negócio era do capeta, meu. Tem uns puzzles lá que... Você tinha que ser o ninja maestro. Maestro pra conseguir fazer aquilo. Tá, tem um foguinho aí. É só... É só passar por baixo dele assim, ó. Oh! Que isso, amigo. Morre. Ai, caraca, bicho. Ai, meu senhor. Sai. Sai. Nossa. Mas que desgraça. Oh, caramba. Sai daqui, seu dromedário. Seu dromedário. Foguinho dromedário. Oli. Kuxumba. Ai, xó. Sei. Roush. E aí, ó. Frei. Roush. Beleza. Chegamos ao lado do Ifora. Esse paraíso. Não tão paraíso assim. Começou a música dos... Do Zelda versão Super Mario World. Essa são... Essa música de Mario World sempre tem essa sanfona aí. Essa sanfona que o Mario é um trombadinho, né? Será que você me entendeu? Acho que não. Mas... Beleza. Né? Trombona. Trombada. Trombadinho. É. Cês tão vendo aqui, né? Castelo já. Então, vai ficar para o próximo vídeo. E é isso aí. Até mais. Galera. Fui.